Mas, Cacau, queria perguntar uma curiosidade, na verdade, mano, em relação ao seu nome, que você usa o Rorihana, né, no Cacau Rorihana ali, ele vem de, da onde o Rorihana? Rorihana é um nome, é uma assinatura que eu uso, né, pra estatua japonesa, e que muitos tatuadores no Japão tem, né, não só no Japão, fora também, que, no Japão tem muito disso, né, sei lá, o cara é escultor, ele ganha o nome, assim, o cara... Tipo um clã? É, mais ou menos, assim, o nome praquilo, sabe? Sim, entendi. Ah, entendi. A palavra Rorih, né, vem disso, de esculpir, né, cara, de significado, né, de escultor, né, de esculpir. Que da hora. E aí, como o movimento do Tebori é muito parecido com o esculpir, aí virou pra tatuador também, então, sempre um tatuador que tem o Rorihana alguma coisa, sempre tem o Rorihana primeiro ali, né, que é tatuador alguma coisa, assim. Ah, podia crer. Daí eu ganhei esse nome do mestre, né, o Rorihoshi terceiro, do Japão, e tava já em contato com ele, assim, na época meio por internet, assim, mandei umas cartas pra ele, falei com ele e tal. Da hora. E ele me deu esse nome, me batizou, né, e depois visitei ele no Japão. Você chegou a ter o contato com ele lá? Sim, você foi pro Japão já? Conta um pouco dessa vivência pra nós, mano. Lá, como que foi? Cara, o Japão é incrível, velho. Eu quero voltar pra lá. Você quer voltar pra lá, sim? Mas você foi só pra encontrar com ele lá e... Cara, eu fui... Pra conhecer o Japão, velho. Pra conhecer a cultura ali. Eu encontrei alguns amigos lá, fiquei mais ou menos 15 dias em amigos, 15 dias sozinhos, assim, eu e minha mulher, né, em hotel e tal. E aí visitei o Rorihoshi, mas assim, cara, o Japão é, cara, é muito bom, velho, é muito legal. Você gostou pra caramba de lá? Onde que você ficou lá? Pra turista, você consegue comprar um passe livre de trem-bala, né, que é o Shinkansen. Então você compra aqui, você paga um valor fechado e você tem... Você pode viajar à vontade o Japão inteiro. Então eu cortei bastante, sim. É um free pass. É, eu fui pra muitos lugares lá, muitas cidades. Mas você se sentiu bem recebido lá? Você acha que os brasileiros são bem recebidos? Eles parecem ser bem fechadão, né? Cara, o brasileiro dá trabalho lá, velho. O brasileiro dá trabalho em qualquer lugar, velho. Nas cidades que tem os brasileiros lá, o policial tá tendo que aprender português pra falar com a galera lá. Cara... Você já está indo bem recebido lá.